Hoje eu acordei, com vontade de você Tanto tempo sem te ver, e esse sentimento que insiste em te querer Volta, pra onde nunca deveria ter saído Minha vida sem você não faz sentido Tudo que é teu te esperando está aqui Então volta O meu mundo sem você é tão vazio Sem teu corpo em minha cama eu sinto frio Quero teu beijo todas as noites Antes de dormir Música Volta, pra onde nunca deveria ter saído Minha vida sem você não faz sentido Tudo que é teu te esperando está aqui Então volta O meu mundo sem você é tão vazio Sem teu corpo em minha cama eu sinto frio Quero teu beijo todas as noites Antes de dormir Antes de dormir Antes de dormir Música 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 Música